Uma discussão familiar terminou em morte na noite do último sábado, no distrito de perpétuo socorro na zona rural de Belo Oriente. Outro caso, né? Meu Deus! Um rapaz de 20 anos, ele foi morto pelo tio da namorada com um tiro na cabeça. Quem vai contar pra gente, Gisele? Tudo ok contigo aí, Gisele? A informação, por favor, boa tarde. Boa tarde pra você, Henrique. Boa tarde pro pessoal de casa. Olha só, inclusive a motivação dessa discussão, por que que essa discussão teria ocorrido, é objeto de investigação por parte da polícia civil. A vítima deste homicídio é o Breno Lousada Fernandes, de 20 anos, e o tio da namorada dele, um homem de 32 anos, é o principal suspeito deste crime e ele está foragido. Testemunhas contaram à polícia que estavam todos em casa no momento deste homicídio e o homem, repentinamente, ele teria começado uma discussão ali com a namorada do Breno, que é uma adolescente. O teor desse motivo da discussão não foi repassado para a polícia militar, por isso que segue para a investigação da polícia civil. E uma irmã deste suposto, deste suspeito, o principal suspeito, tentou apartar a confusão, a briga, colocou ele dentro de um quarto, mas ele ficou ali isolado e depois de 30 minutos, ele pegou uma arma, foi em direção ao Breno e efetuou um disparo que atingiu a cabeça do rapaz que morreu na hora. E este homem, o Breno, perdão, o homem de 32 anos, que é o tio da namorada do Breno, está sendo procurado pela polícia. Ontem, inclusive, até conversei com alguns familiares pelo aplicativo da internet e todos estão muito abalados, sem entender o que aconteceu. Inclusive, a família do próprio suspeito deste homem de 32 anos está, assim, indignada, querendo que justiça seja feita, querendo que ele seja realmente preso para ser responsável, se responsabilizar aí pela morte do Breno. Eu volto com você, Nico. Gente do céu, outra discussão familiar. Sinceramente, viu, sinceramente. Obrigado, viu, Gisele, obrigado pela sua informação. Gente do céu, o que aconteceu esse fim de semana, olha.